Vem cá Você também tá do mundo aqui, véi Vai, mano, ele conseguiu te achar agora, véi Pô, tirar uma foto aí da galera aí, ó Põe a digital ali em cima e tira uma foto ali no vídeo de hoje É mesmo que vocês fizeram Vai, Jebolinha, pô, arroba aí pra tirar foto da galera